e começando nessa quarta palestra e o tema de hoje é antes que seja tarde em tempos de coronavírus e tá esperando o que porque que é esse assunto é tá tudo ligado ao ikigai e o ikigai voltando um pouquinho aqui para as palestras anteriores o ikigai é você saber por que você acordou hoje bom então a gente só tem o ikigai aí quando você faz coisas que o mundo precisa gosta de fazer então essa área aqui vai aumentando então ikigai é o encontro dessas quatro os quatro círculos bom uma das coisas que tem aí para preencher dentro desse o que o mundo precisa você tem aí a humanidade você tem vários mundos e tem agora vamos ver um esse momento do coronavírus é um momento de muita reflexão quem é que está sempre tá aí é a vítima maior principal é são os idosos então você não pode ficar adiando aí tem que ser proativo que quer ser proativo não deixar de fazer as coisas avalia bem e faz não fica enrolando senão vai ser bundão mortão ou porra louca é tarde demais então o que que é a gente não fica sempre adiando sempre quase a desculpa de a se eu tivesse tempo a se eu tivesse tempo hoje não tem desculpa não hoje coronavírus a gente em casa não tem essa de não não tenho tempo falando disso não tenho tempo é que não dá importância os políticos já se propuseram abaixar os seus salários não né é uma vergonha esse nosso mundo de político no brasil que coisa mas então se a gente quer querer realmente não se arrepender e lembra que eu falo daquela frase de estar quites para morrer e e ficar quites para morrer isso não dever não ficar devendo nenhum obrigado nenhum elogio nenhum parabéns nenhum eu te amo então e por que que eu bato muito nessa terra eu vou aí eu preciso contar e essa fase que deu origem a essa frase uma fase na minha vida tinha meus 40 anos e de repente eu comecei a ter medo de andar de avião e não entendia porquê porque nunca passei nenhum susto nos aviões eu trabalhava no cérebro depois né viajar para lá e para cá e nunca deu problema mas depois já tava no mais um mundo meio da consultoria andando lá para cá mas comecei comecei a sentir medo de avião eu pegava o cartão de embarque ali ele ficava úmido de tanto que eu suava o medo da da das viagens eu não sabia porquê e eu passava passou tempo um belo dia lá em Congonhas abrirá na livraria do aeroporto um livro sem lá naquela base de coincidência que não é coincidência abri um livro chamado passagem eu não ia comprar porque eu não tava com dinheiro para comprar o livro abri lá no meio do livro a primeira página onde eu abri tava escrito lá porque eu tenho medo de andar de avião aí me interessou um pouquinho mais e eu fiquei com muitos anos nessa situação de medo odiava ter que andar de avião mas eu não sabia porquê e passava um tempo eu descobri tava escrito lá eu descobri que eu não podia morrer eu tinha medo de avião porque eu não podia morrer porque tinha alguma coisa a ser feita que ainda não tinha feito e que não podia deixar de ser feita gente embarquei não comprei o livro mas que pensam que que é que eu não fiz ainda na minha vida que eu não posso morrer depois de bom tempo pensando nisso descobri eu descobri que até o meu os meus 40 anos eu nunca tinha falado para minha mãe mãe eu te amo e o japonês tem mais dificuldade de poder expressar os seus sentimentos cada vez menos isso daí né as gerações novas estão mais tranquilas e expressam aquilo que tá sentindo então o japonês tem um sentimento mas não consegue expressar bom o que que aconteceu eu tenho que falar para minha mãe eu te amo principalmente por conta da história dela e eu tenho um significado para a gente minha mãe para vocês terem uma pequena ideia do que que é que significa essa mulher aí chamada nina iguxo já partiu tem uns oito anos mais ou menos dez anos ela ficou viúva muito cedo com 28 anos ficou com seis filhos para cuidar seis filhos gente seis filhos para cuidar ficar sem ter reserva sem ter poupança sem ter seguro de vida do pai de nada ou seja tem que começar a vida nesses nessa situação responsabilidade minha irmã mais velha tinha oito anos e depois tinha que caber mais cinco então faz a ideia eu tinha sou quarto filho então tinha dois anos e meio não tinha três ainda e tinha mais uma de um ano e meio e tinha uma minha irmã mais nova maria só tinha 40 45 dias cuidar de seis tendo que trabalhar fazer comida para seis lavar roupa de seis acompanhar a escola de seis gente é um negócio que hoje eu não conheço ninguém nunca conhecia alguém que tivesse tido essa esse tipo de desafio bom e ela nunca reclamava de nada aprendeu a fazer mais com menos aprendeu a aproveitar o máximo qualquer coisa que comprava para comida não tinha nada de jogar fora nada 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 tudo era aproveitar então e além disso tinha que lavar roupa de todo mundo ir na casa não tinha bomba não tinha torneira não tinha um monte de coisa não tinha máquina lavar roupa lógico não tinha geladeira lógico e e assim mesmo né ainda para piorar tinha o período da seca que era mês de junho julho agosto e que o poço secava e a gente tinha que buscar a água né ela saia com a fileira de filhos lá cada um com balde panelas e a gente ia na maior alegria na maior farra e a gente derramava água no caminho e ela nunca ficava bom então quando me bateu isso aí eu tenho que ir e ela morava em São Roque já tava morando sozinha porque todo mundo já tava com a sua vida encaminhada eu fui lá cheguei lá oi mãe tudo bem lá que bom você veio lá fiz acabou de sair uns pãezinhos aqui né ela faz pão e biscoito tudo em forno de de lenha fazia e aí foi uma delícia bom terminar o café e agora vou falar começava a conversa que puxa mãe mas faz frio aqui em São Roque enrolava e não conseguia falar batia na tangente fala nossa 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 vida né manhã tá aí não conseguia ir embora semana que vem eu volto e fala semana passou semana passava entrava uma entrava outra eu não conseguia falar nossa tá calor nossa choveu muito nosso que frio nossa civil congestionamento a nossa estrada raposa da mares né que lá em São Roque bom acabei desistindo porque era parecia intransponível até que por influência de um amigo de uma empresa de consultoria que chamava Dorsey Rocha onde trabalhei dez anos um amigo meu chamado Adam um alemão e falou Raul você conhece o Japão já foi no Japão lá conhecer a terra dos seus avós bisavós não sei falar japonês não deu tempo de aprender japonês minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro e não não falava em japonês com a gente para a gente aprender bem o português então ele me deu uma pergunta você tem que você tem que você tem que conhecer lá eu tenho parentes extraordinários no Japão extraordinário no norte do Japão uma cidade chamada Sabor na ilha chamada Hokkaido que a parte mais fria e falei não não vou além do mais é caro não fala japonês e é caro que eu vou fazer lá você tem que ele falou tanto você tem que ir que um dia eu pensei poxa a minha mãe fala japonês eu vou sozinho com ela porque aí eu consigo falar são vinte e sete horas sentada do meu lado no avião que era da Varig e em vinte e sete horas sentada do meu lado eu vou falar comprei as passagens fomos embora lá para o Japão ela ficou toda feliz porque paguei a passagem para ela toda e vamos lá gente foram vinte e sete horas ensaiando ameaçando e não consegui falar bom mas eu falo lá no Japão no Japão dez dias dormindo no mesmo quarto lá no mesmo hotel não consegui falar agora na volta eu falo porque olha agora ou ou falo nunca mais nunca mais não consegui falar na volta depois daquilo eu desisti então é uma coisa impressionante as barreiras que se erguem aqui dentro que parecem intransponível e os anos passaram eu já tinha desistido acabou acontecendo o que que eu teve a separação eu me separei no período que eu tava lá sozinho dá aqueles momentinho né de muita reflexão e aí pensei muito na minha mãe eu preciso falar para ela antes que seja tarde já tá na idade avançando tive uma ideia peguei meu notebook comecei a escrever toda história que me lembrava de como é que foi a nossa vida desde criança aí ela como que era falei da comida que ela fazia que não sei como conseguia se não tinha nada ela fazia uma almôndega é assim inesquecível com pão velho evidentemente que muita gente ia jogar fora aproveitava tudo então ela almôndega com muito pão um punhadinho só de carne e um pouquinho lá de na época chamava tolcinho né hoje é bacon e bastante salsinha do quintal mesmo e fazia um monte de almôndega e que era assim que são ela inventava comidas inesquecíveis tem por aquela fazia também era algo impressionante tudo com sobra com resta não jogava nada fora nem folha de rabanete o vendedor da feira lá pode jogar fora pode cortar não só deixa tudo e ela aproveitava até as folhas do rabanete fazer uma conserva ali com a sal com sal e beleza e assim foi nossa vida então eu comecei a escrever e falando disso e por e escrevi assim e por tudo isso eu te amo muito mãe quando ela chegou nessa parte ela desabou chorou a gente se abraçou e é pela primeira vez na vida dela ela também falou e eu te amo muito também raul bom eu sei que que tinha uns 10 a 15 eu te amo lá cantando as histórias quando o poço secava a gente saia por isso tudo eu te amo mãe é de quando ela dava um jeito ainda de fazer algumas surpresas no natal como é que conseguia também não sei por tudo isso eu te amo mãe então eu não consegui falar consegui escrever agora depois que escrevi desabou a muralha e aí eu conseguia falar depois com maior naturalidade então se eu não tivesse feito isso ela partiu depois de uns seis anos sete anos imagina se eu não tivesse feito isso eu estaria sempre com essas coisas aqui na minha cabeça e repare que 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 acontece com muita gente quando tem um velório repare que tem algumas pessoas que choram de uma forma convulsiva convulsiva desesperada e eu parei para pensar assim já sei porque que essas pessoas choram assim tão convulsivamente porque queria ter falado alguma coisa para essa pessoa e não falou quando estava viva deixou foi deixando e agora é tarde demais então a minha mãe partiu e não teve nem choro assim de tristeza porque ela teve uma vida extraordinária e merecia só aplausos e não merecia nem choro porque eu lembro quando ela foi escrevi nisso também que a minha irmã mais velha a Lídia ela abriu a estrada assim para todo mundo ela decidiu que queria ser médica porque pelo que aconteceu com o pai morreu do coração se tivesse mais médico acho que não teria morrido eu quero ser médico para ajudar a salvar e ela se formou em medicina entrou na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo na USP e terminou imagina a alegria então da minha mãe vendo a filha né que ajudou a criar os irmãozinhos com oito anos já era a nossa babá então e depois delas mais duas entraram na na universidade né a faculdade de medicina da Universidade de São Paulo lá em Pinheiros e beleza três então gente essa coisa de não deixar para mais tarde não ficar enrolando não ficar enrolando é usa essa tá esperando o que e fique quietos para morrer então gente isso é muito para valer então já que estamos em tempos de coronavírus todo mundo em casa tá o pai tá a mãe com seus filhos mas e o vovô vovó deve estar morando em outro lugar gente é oportunidade que não pode perder a diferença entre morar em São Paulo em São Paulo em São Paulo e viver eu conheci muito aí o mundo agro lá no Mato Grosso Goiás na Bahia e lá você vai nas fazendas as pessoas vivem em família família tem o bisavô o avô mora o filho ou a filha mas aí netos né e comem junto e falam junto alguns casos vão outros só mas estão sempre se reunindo o conceito família então é muito mais amplo conceito família hoje em São Paulo é família família aquilo que cabe no carro e só então gente nunca tem lugar para avô para avó porque ainda mais que depois que inventaram obrigação de ter a cadeirinha para criança aí é que não cabe mesmo então o mundo vai passando e passa muito rápido e de repente você não teve nem oportunidade de conhecer nem o neto teve oportunidade de conhecer de verdade o próprio avô então não pode deixar assim escapar esse momento aí de em tempos coronavírus então a minha sugestão aproveita isso aí que tal um WhatsApp para quem um WhatsApp com o vovô com o vovô e mais os netos porque tem muito neto que não vai conhecer o avô a história do avô porque nunca fica nessa correria ainda mais com Big Brother e outros beijos com tanta né tantos canais de TV para criança nunca sobra tempo e os pais não se tocam também que tem que dar um basta então essa esse período de coronavírus é melhor se não tem desculpa daí ao invés de ficar naquele papinho assim que não acrescenta nada de oi vó oi que saudade você ai que saudade ai eu te amo muito ai que saudade ai eu te amo vai além disso faça perguntas para eles porque criança nunca faz pergunta nem os pais então fazendo perguntas vai entender toda a história sim vô conta tua história e tua trajetória onde se nasceu antes de casar onde que morava o que que fazia né o que que você gostava se aprontava muito não pá e aí ó que cidade já morou em que empresa que já trabalhou o que que você fez porque você estudou engenharia porque você fez medicina ou porque que né ficou morando aqui nesse bairro nessa nessa cidade você vai entendendo e aí cada resposta você vai ter vontade de vai vai aguçar a curiosidade vai querer saber mais coisa pergunta sobre os seus apertos onde passou uns perrengues né hoje a palavra é perrengue mas onde pô a coisa não foi fácil muito difícil né capotamentos que aconteceram na sua vida onde deu tudo errado e então e como que saiu então você vai sair vai perguntar sobre as conquistas quais foram as suas conquistas as coisas que mais você tem orgulho das coisas que realizou as suas principais alegrias né a saudade qual é do que que você tem saudade vô do que você tem saudade vô qual é a coisa que tá marcada assim sempre gente vão sair histórias lindas emocionantes e que às vezes nem o pai sabe nem o próprio pai sabe né então o neto menos ainda e de assim a gente vai juntando todas as coisas nessa linha de Star Kids pra Morrer e preocupado com isso daí que os os netos de hoje nunca vão conhecer o que que o o avô fazia eu no ano passado fui lá entrevistar e gravar e joguei no YouTube o meu tio Brasilino que foi um pai pra gente porque quando o meu o meu pai morreu ele ajudou muito ali a orientar brincar levava a gente pra aprender a nadar lá no Nitroquímica andava imagina alguém com devia ter o que na época uns 30 anos era solteiro ainda levava 6 crianças 6 crianças de ônibus então 6 crianças num ônibus de domingo ele fazia isso levava a gente pra nadar então também já já fiz esse vídeo gravei e contando toda a história ele na caixa econômica as mudanças ele quase entrou no Cerpro onde eu trabalhava no Cerpro e ele de repente não quis saber de entrar no Cerpro e foi pra Brasília começou assim a carreira lá embaixo até hoje se orgulha muito ele fala com peito cheio que o cônsul japonês foi lá na casa dele em Recife pra conhecê-lo e que pagou uma viagem de estudos lá pro Japão então essas histórias eu fiz questão de gravar porque o neto do meu tio brasileiro que tá com 92 vai pra 93 e numa lucidez impressionante o neto tem 3 anos outro tem 5 outro deve ter uns 6 anos não sabe nada e quando tiver maior o meu tio o Brasilino o avô deles já partiu então eu fiz uma coisa pra posteridade mesmo então não deixe essa oportunidade passar faz isso fique kits pra mãe conheça mais e dê atenção a um idoso aos avós e faça as perguntas eles vão ter uma conversa assim que há muito tempo não tem então você pode fazer isso ó e o teu o Ikigai cresce mais ainda aquele miolo porque você vai conhecer alguém que merece muito aplauso e gratidão tá bom então por hoje é só esse foi a quarta palestra o quarto papo agora como é que desliga aqui para para o para o